Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã O Corinthians começa arrasador pra cima do asa com dois minutos e meio do primeiro tempo Dois minutos e meio, que passe do Marcos Vinícius Depois do Thiago Silva Um lançamento rasteiro, um cruzamento aliás rasteiro Bola colocada na frente pra Thiago Silva Jonathan, tem a pressão aí do carro A bola vai sobrando com o Thiago Silva Mas pelo menos de campo Que bola pra Jonathan Que bolão do Thiago Silva A chance Gol do Jonathan Diminui o Corinthians Chega o seu terceiro gol Corinthians Asa 6, Corinthians 3 Aos 37 minutos Usou o segundo tempo Que bola do Thiago Silva O Rogério Ávila puxou no canto direito E o Jonathan apareceu por trás da zaga No canto esquerdo Ficou de cara pra o gol e não perdoa Por enquanto 1 a 0 Corinthians Gol marcado pelo Jonathan Aí o Jonathan na velocidade Já deixa o Osmar no chão Vai pra cima do Thiago Garça O toque no meio de campo Já busca o Jonathan Vem Jonathan Passa A ponta já cobrando Jonathan Saiu de dois Saiu ali da marcação Do Thiago Garça E também do Edson Veneno Agora o Marcelo Lima Olha como parece O uniforme das duas equipes É o Everson Chega a marcação Do de gira Olha o Jonathan Vai tentar colocar na frente Limpou o lance Que jogada sensacional Jefferson 8 minutos 0 a 0 Primeiro tempo Olha o Vitor Oliveira De calcanhar pra Rogério Ávila Bola pra Jonathan Colocou na frente Na velocidade Pra cima do Osmar Uma jogada de efeito Na velocidade Correu muito O Jonathan cruzou Na grande era Pra Rogério Ávila Bola sobra O Anderson não chegou Sobrou com o Aderlan Na velocidade Buscando o Jonathan Pede bola Osmar Que toque De calcanhar Pra Waderlan Aí passa o Jonathan E vai de grande era Cruzamento Não chega o Ítalo Oliveira O Marcos Início Esse aí é o Denilson Pede bola Opa bola ali A equipe do Corinthians Com o Marcos Início Colocou na frente Jonathan Na velocidade O toque Pra Ítalo Oliveira Pra fora Com 5 cartões amarelos Até agora E um vermelho O Jonathan Na velocidade Tira do Aldai Limpate O Grundeano Bate forte Bate cruzado O Marcos O Edson vai embora Ficou livre Colocou na frente O Thiago Silva É perigoso O Thiago Silva Pra Jonathan Bom momento Pra equipe do Corinthians Fuzilou Gol 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 Do Corinthians Jonathan O Edson construiu toda a jogada Pra Thiago Silva Que passe do Thiago O Thiago Silva Deixou o Jonathan Na cara do gol Aos 30 minutos Aos 30 minutos Do segundo tempo O goleiro Dias Vai o Jonathan Faz a inversão Jonathan Busca o Xavier Pode espetacular A cruzamento Da equipe do Corinthians Ele prefere de novo Com o Jonathan Coloca na frente Patrick Pra fazer o giro Que bolão Pra Jonathan A chance Gol Do Corinthians Jonathan Camisa 11 Ele recebeu Na intermediária Aí colocou na frente Patrick Tabelou Ele penetrou E aí ficou Cara a cara Com o gol Ele Flávio Coloca no canto Direito Aos 10 minutos E meio Do segundo tempo Empata o Corinthians Do Rei Pelé E a torcida Do CSF Ficou calada Agora Começa a incentivar Depois de um susto Empata o Corinthians Do Rei Pelé Que belo Gol do Jonathan Aí o Jonathan Patrick Colocou na frente Olha o Jonathan Como corre Que velocidade Do Jonathan Colocou E ganhou Pra ali de fundo Vai cruzar Raceiro Patrick Fuzilou Gol Laço Do Patrick Vai tirar a zaga Chegou pra ali Juliano tirou Olha o Jonathan Vai partir O Thiago Silva Pelo meio Vai chegar pra ele Olha o Thiago Engana o Leandrinho Coloca na frente O Juninho Tem pressa o Juninho Pra Jonathan De cabeça Buscando o Branquinho Olha o Corinthians Prende bola Insistiu Chega pra ali Ah dá Muito forte Ele tem pressa o Juninho Bola pra Jonathan Olha ali o Jonathan É falta Pra cartão Não tem Olha já pintou o cartão Vai ser expulso Pressa Manda a bola Pra o ataque Buscando o Daniel A brigar Pela posse Bola o Daniel Dá um tapa Na bola Protege Faz cruzamento Na grande área Jonathan Pênalti Juliano Aderlan Olha como Corpo o Jonathan Que velocidade Que velocidade Do Jonathan Pra cima Do Adalberto Pisa na bola Ali espera O Thiago Silva Vai pra o chão Ali o Vítalo Rogério Sobra com Jonathan Prende bola Jonathan Tem três Pra cima Do Jonathan Cruzou Na grande área Vai sobrar Com o Thiago Silva Tenta limpar o lance Cruzamento Vamos ter dois minutos De acréscimo Vamos até quarenta e sete Jonathan Já rouba a bola Jonathan Vai embora pra equipe Do Corinthians Um ataque Colocou na frente Invadiu a grande área Se fizesse Era um golaço Do Jonathan Goool Goool Laço Do Jonathan Costurou O meio time Do esporte Colocou na frente Roubou a bola No meio de campo Tirou do zagueiro O Erival Invadiu a grande área Bateu o cruzado Não defendeu Anderson Paraíba E aos quarenta e cinco minutos Do segundo tempo Jonathan Faz Quatro a zero Pra equipe Do Corinthians Nécio Corinthians Na velocidade Do Jonathan Colocou na frente Nossa Nossa senhora O Vânio Deixou o corpo Vai tomar cartão Marcos Início Buscando o Dejavan A bola pra Jonathan Vai passar O Aderlão Bate forte Técnico Técnico capitão Técnico capitão Tem no banco de reservas O doze Dida Treze Wagner Quatorze Anderson Moledo Quinze Maranhão Dezesseis Ivan Dezessete Neto Viçosa E dezoito Tiago Silva Olha o Jonathan Colocou na frente Vai embora Tirou do Sid Pulsão Na grande Bate Defendeu Santo Vai vir aqui atrás Ajudar o Jonathan Na velocidade Colocou na frente Olha a velocidade Do Jonathan Partiu na ponta esquerda E impõe velocidade Pra cima do Anderson Na bamba De calcanhar Tiago Silva A marcação do Maranhão Vai embora Tiago Silva Invadiu Cruzou Na grande Era O Sidon Puxou pro meu Juliano Fogarça Chega a marcação Marcos Vinícius Olha o Jonathan Como na velocidade Disparou Já deixou Doze A saudade Anderson Na bamba Aí o Jonathan Na grande Era Tiago Silva Pra fora Volta Já manda na frente Pra Jonathan Marcação Do Mitwe Colocou Olha o Jonathan Na linha de fundo Que bom Passa na frente Pra Aderlan Limpa o lance Colocou atrás Tiago Silva Pra fora Fazendo o jogo Viran Vai de pé em pé Tentando chegar ao ataque Aderlan Passa ali O Dejavan Jonathan Com ela O toque atrás Pra o Ítalo Pra fora Ali o lançamento A bola pra Jonathan Na grande Era Bona Velocidade Por baixo Leandro É penalti E vai tomar Aderlan Insistiu no primeiro tempo Na velocidade Buscou o gol E no segundo tempo Aos 50 segundos No chute cruzado Do Dejavan O Jonathan Se joga E balança As redes Do União E faz Venceu por 4 a 2 De virada É o Corinthians Jonathan Já recebeu Colocou na frente Passagem do Aderlan Tentativa Nossa Senhora Chega Aderlan Marcação do Juninho Pra cima dele Na tabela Com o Ítalo Sobrou ali A bola com o Branquinho Na intermediária Pra fazer o giro Branquinho no chão Tá pedindo falta É o Jonathan Corre muito o Jonathan Chega ali A marcação do Chris Lamp Pra cima dele Jonathan De calcanhar Olha a bomba Que lan A falta daqui O Daniel deu de graça Pra o Ebson Branquinho Na velocidade Que velocidade Do Jonathan Olha o Daniel Lucas Tomou Limpolance Coloca de lado No meio de campo Com o Enio Passa o Djavan Aí bora o Corinthians Olha o Jonathan Na velocidade Djavan Pra ali de fundo Limpolance Bom momento Agora com Alex Lime Próximo Olha o Daniel Que foi que fez Armou a bola Pra o Jonathan Será que ele tenta Direto pro gol Limpolance Puxou Chegou a marcação Um pouquinho atrás A bola direto Pra o gol Pra fundo Aí o Breno Toca no meio Busca o Jonathan Tá marcado demais O Jonathan Chegando por ali O Jadson Vai embora O Jonathan Fez o giro Colocou na frente Boa jogada Branquinho Explode Tá chegando Tá chegando até o Peixinho Vai chegar o Mênio Chega o Mênio Chega o Thiago Silva Roubou o Thiago Silva Pra Jonathan Na velocidade Bom toque do Jonathan Buscando ali O Thiago Silva Vai tentar o cruzamento Tira Tira Dijavan Joaninha Olha o Thiago Silva Roubou Deixou com o Jonathan Velocidade Dijavan Cruzamento Do Dijavan Tira Jadson Na lateral esquerda Esse é o Cal Olha o Cal Perdendo bola Vem branquinho Patrick faz o corta-luz O Jonathan De calcanhar Thiago Silva Pra fora Tem que dar a resposta Coloca na frente Vai embora o Peixinho O Mênio Rodou na moral Sobreu pro branquinho Olha o Jonathan Contra golpe do Corinthians Do lado direito Tem o Patrick Recebeu o Patrick De primeira Patrick Velocidade do Corinthians Agora o Patrick Na frente Jonathan Parte aí Três contra quatro Colocou na frente Jonathan Bom momento do Corinthians Pode pegar o cruzamento A bola chega até O Thiago Silva Na linha de fundo Atrás Boa chance do Corinthians Branquinha Roubado do Dijavan Jonathan Na bobeira Do Danilo Danilo deu de graça Pro Dijavan Jonathan com ela Lançamento Buscando o Patrick Pra fora Chega a roubada De bola do Thiago Silva Passagem agora Passagem agora do Xavier Que entrou agora o Xavier Tentativa do cruzamento Do Xavier Chega a marcação Rebeu o Thiago Silva O Thiago Silva Jonathan O Thiago Silva Silva Olha aí a chance Sobrou A zaga Santos Buscar o Thiago Silvaida ITT Patrick Achose, Santos! Fica forte ali o Jonatas, Ebson, que bola buscando ali o Jonatas. Colocou na frente, vai para o chão, falta marcada. Vai pintar o segundo cartão amarelo do jogo. Vai embora o Robélio, bom toque do Robélio, Danilo Pires, que passe do Robélio, cruzamento! Gol! Gol do Corinthians! Abre o marcador, o camisão 9, Jonathan. Sai na frente o Corinthians, que toque do Robélio para o Danilo Pires. E o Danilo, um cruzamento perfeito. Jonathan, oportunista, se anteciba, guarda lá no fundo do gol, carimba o Jonathan. O Senado Gaúcho, perdeu o Cleiton, roubou o Jonathan. Vai disparar o Afonso. Bola tocada para Danilo Pires. Aliás, o Danilo Pires. Danilo Cruz é o jogador do Asa, camisa 7 da equipe do Asa. Olha o Danilo Pires, recebeu na frente do Jonathan, prendeu bola na grande área. Rafa do Rony, arrumou um contra-golpe para a equipe do Corinthians. Leandrinho. Que visão do Leandrinho buscando o Jonathan, na grande área. O Corinthians tem um bom momento. Que golaço do Jonathan! Gol! Golaço do Jonathan! E vibra muito o Jonathan, camisa 7. Que golaço aos 13 minutos e 50. Do primeiro tempo, uma bola errada do Rony. Está ali a bronca do Washington, do Reinaldo Gaúcho para cima dele. Ele armou um contra-golpe para o Corinthians. E... Está aí o Kel, mete cabeça. Esse é Rony. Esputa ali a bola com o da Silva. Foi empurrada, arbitragem, disse que não houve nada. Vai embora Jonathan. Puxa a base para o meio de campo, Jonathan. Tentativa mais à frente. Com o Júnior Marques. Está aí o Pilar. Estádio Rubens Canute e a torcida ainda chegando. O escanteio cobrado. O Leandro lá em cima, afasta o Leandro. Passou para com o Jonathan. Esse é de cruzamento. Na velocidade. Vai embora o Badinho. Nada só ali na cobertura. Na pressão para cima do Badinho. Prende bola. Vai ganhar tempo na frente para o Jonathan. Que bolão do Badinho. Vem, Ibson. Limpou o lance. Gol escancarado. Está lá e entrou a bola do Jonathan. Golaço do Jonathan. Um golaço para ficar marcado aqui na cidade do Pilar. No Rubens Canuto. Que passe do garoto Badinho. Buscando o Jonathan. E que frieza do Jonathan. Cara a cara com o Ibson. Que frieza do Jonathan. Ele limpa o lance. Tira do goleiro. Falta só a cobrada. Aí Jonathan. Invadiu o Alegrante. Era que boa jogada do Jonathan. Cruzamento para Badinho. Uma chance do Corinthians. Gol. Para a equipe do Corinthians. Serginho para a bola. Olha a jogada do... Olha o Jonathan. Tira de dois. Tirou do Nadsson. Tirou também do Léo. Puxou para o meio. Poderia ter batido. Para Badinho. Prende bola o Corinthians no ataque. Olha como chega forte para fora. E finalzinho do primeiro tempo no Rubens Canuto. 43 minutos. Jonathan. Para Danilo. É o cruzamento. A chance do Corinthians na trave. Bola já já quem saiu. Camisa 17. Badinho entrou. Camisa 2. Aliás. Saiu 2. Aleph. Olha o Corinthians como já ataca. Badinho com a bola. Será que tenta de longe Badinho? Obrigado. Diogo. Bola vai sobrar com o Pio. Será que ele tenta de longe? Toca ali curtinha com o Jonathan. Para invadir a grande era. Boa jogada do Jonathan. Bateu cruzado. Quase o gol do... Bola sobrar aqui no meio de campo. Olha o branco. Mais um toque para cima. Branco. O Jonathan. Já aciona o Afonso. Insisto. O Afonso tirou do Alex Munici. Fabinho. Vai lá. Jonathan de cabeça. Gol. Do Corinthians. Jonathan. Diminui o atacante. Camisa 18. Sai do banco. Para fazer o gol Jonathan. Começa a funcionar o sistema aí do técnico Birajara Veiga. Jonathan. No bate e rebate o Rafinha. Na tentativa de tirar a bola. Deixou quicar o Jonathan de cabeça. Salimauro Cardoso. Sobra com o Alexandro. Sobra fica com o João Gabriel. Coloca mais na frente Jonathan. De calcanhar para Afonso. Olha o Corinthians. Um contra-golpe rápido. Os meninos correm bastante. Afonso para Jonathan. De novo para Afonso. A chance. Mergulha na branca. Goleiro André Nunes. Foi pegar a bola. Foi encaixar e deixou entrar. Aí vem o Corinthians. Jonathan. Limpou o lance. Dias. Que defesaço do Dias. É o Leandrinho. Está levando todo mundo para o ataque. Cruzamento na grande área. A chance. A gente vê um Corinthians mais veloz em campo. Está correndo muito Corinthians. Olha o Jonathan. Para cima do Edivaldo. Deixou mais atrás. Afonso para Jonathan. Gol do Corinthians. Jonathan. Camisa 18. Olha a festa dos torcedores. Jonathan. Tabelou com Afonso. Afonso enfiou. Que bola do Afonso. Que enfiado aos 21 minutos do segundo tempo. Deixou o Jonathan na cara do gol. Afonso. Vem de gol. Meteu a bola lá na grande área. Faça ali a zaga do Corinthians. Já está aqui na frente com o Jonathan. Já tira do Clayson Rato. Vai embora Jonathan. Afonso Marques pelo meio de campo. Lauro César está lá na frente. Jonathan. Cruzamento para Bruno Luiz. Acabeçada do Bruno. Faz o giro. Tira do Bilu. Mete a bola lá no outro lado. Chega Pio. Vai tentar de longe o Pio. Bola para Jonathan. A chance. Se invadiu a grande área. Está lá o gol do Jonathan. Gol. Do Corinthians. Jonathan. O Jonathan empata o jogo camisão. Hoje Jonathan aos 9 minutos desse segundo tempo. Na boa jogada da equipe do Corinthians. O Badinho de novo apareceu. Na jogada do gol do Corinthians. Como no primeiro tempo aparece. Anderson Paraíba manda a bola para o ataque. Vai passando por todo mundo com o Jonathan chance. Gol. Do Corinthians. Jonathan. Uma bola despretenciosa pelo Anderson Paraíba. Goleiro do Corinthians. Ele mandou para matar que a bola que como enganou todo mundo só não enganou o Jonathan. E o Jonathan guarda abre o marcador aqui no estádio. Luiz de Albuquerque Pontes na cidade de Atalaia. Aos 9 minutos do primeiro tempo. Corinthians na frente. Corinthians. Um gol de Jonathan. Um Corinthians. Gol marcado pelo Jonathan aos 9 minutos dessa primeira etapa. Olha como o Jonathan aperta. Pressiona o Jonathan. Já fica com a posse de bola. Bola tocada com o Afonso na grande área. O toque seria para o Badilson. O Carlos do Corinthians já descendo na velocidade de novo com o Fabiano. Jonathan de calcanhar para o Badilson. Tabelou legal na grande área. Fabiano. Leandrinho. Bola com o Pio. Limpa o lance. Colocou na frente para a Zona. Que bola do Pio. Limpa o lance. Jonathan vai pintar no golaço. Gol. Gol do Corinthians. Jonathan. Primeiro passe magistral do Pio. Deixando o Jonathan na grande área. Aí o Jonathan invade. Limpa o lance. Pulsa para a perna esquerda. Finta ali a zaga do Coruripe. E mete no fundo do gol para empatar o jogo do Rubens Canuto. Na cidade do Pilar. Aos 20. Chega a marcação do Serginho. Afasta. Olha o Rogerinho. Do jeito que estava chegando. Saiu chutando todo torto o Rogerinho. Olha o Jonathan. Para ganhar na velocidade. Vem Jonathan. Calçado. Falta para cima do Jonathan. E tira. Marcado. Coloca a bola para a Valdívia. Perde bola. Leandrinho já roubou. Já aciona Jonathan. Na velocidade. Colocou na frente. Olha o lance do Jonathan. Um momento perigoso. Tutti. O Silmarão lá na frente. Chega a marcação do Pio. Coloca a bola de lado. Leandrinho na velocidade. Leandrinho. Bola para Jonathan. Para limpar o lance. Fica ali pedindo a... Está o Jonathan. Evita ali a saída de bola o Jonathan. Acima do Marcelo Costa. É o cruzamento do Jonathan na grande área. Está aí o Leandrinho. Um balaço. Gol. Roberto Lopes insiste. Mas sobrando aqui na intermediária. Afasta ali o Serginho. Olha o Afonso. Na velocidade. A bola para Jonathan. Está valendo o lance. Não está impedido. Não limpou. Tirou do Elcio. Uma chance. Na trave. Falava sobrando como é. O Corinthians vai abrindo três pontos no CRB. Os dois chegaram como líderes hoje. Aí o Jonathan. Passagem do Leandrinho. Vem de novo o Corinthians. Leandrinho direto. Passagem deixa o jogo seguir. Tem pressa. O André Nunes. Edilson. Jonathan. Toque de letra ali como é. Edilson. O lançamento mais à frente. Buscando o Leandrinho. CRB tenta dar o bar da graça. Isso é o Everton. Bom jogador o Everton. Chega Jonathan na marcação. Olha ali o que pressiona Jonathan. Afonso. Com ela. Na sombra. Passa o Edilson. O Corinthians também toca errado. Perde e ganha no finalzinho do jogo. As duas equipes bastante exaustadas. Olha o Jonathan. Entre as pernas do... Faz o toque de lado. O Roger não quer nem saber de brincadeira. Só que sai tocando errado. Deixou de graça com o Badinho. Aperta o Corinthians. Vem Pio. Será que tenta de longe? Colocou na frente para Jonathan. Disputou. Limpou. A bola tentou de longe. Gol. O gol do Corinthians. Jonathan camisa 11. Abre o marcador no estádio. Alfredo Limpine. Do Jonathan. Rápido como sempre. Puxou para a perna direita. Para cima do zagueirão Demir. Encheu o pé. A bola morreu no canto direito do Thiago. Vai ser autorizado pelo José Ricardo Laranjeira. Pode espintar o segundo gol do Corinthians. Vai partir para a bola. Jonathan. Que golaço de pênalti. Gol do Corinthians. Jonathan camisa 11. Com cavadinha e tudo mais. O Thiago quase tocava na bola. Ainda triscou praticamente na bola o Thiago. Mas o Jonathan faz o segundo gol dele no jogo. O segundo. O pedal cobrado. O Vembadinho faz o toque de primeira. Muito forte. Buscando o Jonathan. Será que ele chega na bola? Já chega. Para cima do Ricardinho. Jonathan. Que lance entre as pernas do Ricardinho. Roubado ali do Jailton. O Bedilson com ela. Aqui no canto direito. Vai pedalar. O Bedilson invadiu. Grande era cruzamento. A chance. Gol do Corinthians. E vibra muito o Jonathan. Faz uma graça. O Jonathan. Cheio de estilo ali com o Afonso. Livre e sozinho. Cabeceou no canto direito do Humberto. Aos 26 minutos e 50 do primeiro tempo. O Corinthians faz o segundo gol. Pelo Jonathan. Uma jogada de efeito. Deu certo. O Edilson estava ali pertinho dele. Para Jonathan. Na velocidade. Pelo meio de campo. Mais aberto aqui no outro lado. O Leandrinho. Vai pintar o cruzamento. Afasta. A zaga de sobra com o Felipe Batista. Fabiano passa. Recebe. Toque mais à frente. Para Jonathan. Na velocidade. Jonathan. Foi puxado. Jonathan. Faça o giro. Miranda Pitolo. Olha como chega sempre antes. Os jogadores do Corinthians. Jaiuto. Corta a luz. Para Afonso. De novo. Para receber na frente. Vai encher o pé o Jaiuto. Coloca na frente. Vai na velocidade. Maxwell. Jonathan. Humberto Recife na marcação. Jonathan limpa o lance. Puxou para o meio. Vai tentar chutar de longe. Foi puxado. Jonathan. Satan. Vamos lá.